12 horas e 18 minutos, 12h19 agora, você que está acompanhando o programa da comunidade, já viu que a gente está trazendo muitas notícias para você hoje, nesse momento nós estamos conversando com o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que está falando sobre muitos assuntos, principalmente nesse momento de crise, a manutenção da cidade, conversando sobre recapiamento, conversando sobre todas essas dificuldades que você que é telespectador do programa da comunidade acompanha todos os dias, sabe que a gente sempre conversa com você que está aí do outro lado, sempre tem uma resposta rápida da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a gente vai continuar falando sobre esse assunto e principalmente a gente vai falar sobre o recapiamento, o asfaltamento da Avenida Buriti, como é que está esse trabalho? Aí assim, esse trabalho sempre foi feito ali no Distrito 1, no Distrito 2, né, pela SUFRAMO. Uma polêmica, né, essa questão? É uma coisa que não tem sentido, eu tenho muita estima pela superintendente, pela deputada Rebeca, eu gosto muito dela pessoalmente e não é justo que essa dúvida sobre de quem é a obrigação separe uma amizade com uma amizade muito forte, muito consolidada. Então eu resolvi fazer, resolvi fazer porque nesse momento a SUFRAMO não está dispondo de recursos para fazer o convênio conosco, enfim, e eu resolvi fazer. O governador ficou de colaborar, de entrar nisso também, se entrar vai ser uma bela ajuda. Nós estamos então fazendo assim, não só a Buriti, nós estamos entrando no Distrito, estamos fazendo pouco a pouco, não o recapiamento, a gente recapiou três da Buriti e fez o tapa-buraco necessário, mexeu na drenagem, tudo. Então a gente tem que mexer em drenagem, fazer tapa-buraco, porque eu não tenho dinheiro. Gostaria 100 milhões, tem 5 milhões para fazer tudo ali. Eu estou pensando em gastar quatro. Aí eu tapo os buracos lá, dentro do que eu posso, dentro das limitações que eu tenho. E não vou discutir mais se é da SUFRAMO, se é da Prefeitura. Então, muito bem, é assim que a Prefeitura entra, a Prefeitura entrou. Inclusive é uma forma de a gente dar uma proteçãozinha à Zona Franca, que teria nesse governo, e é uma ideia que já passamos para o ministro José Serra, que não só é ministro exterior, como também é ministro, que resolve também a questão ligada ao comércio exterior. Então, ficou muito interessante fazer uma diplomacia feita americana, procurando alavancar exportações, procurando, no pragmatismo, buscar bons parceiros comerciais e vender os nossos produtos. A relação cambial, ela, de um lado, obriga uma vigilância maior sobre a inflação, porque o câmbio alto obriga uma vigilância maior sobre a inflação. Mas, o câmbio mais alto, ele alavanca também exportações. Então, está muito fácil para o estrangeiro visitar a gente, a gente tem que investir pesadamente em turismo. Vou fazer agora um esforço de mídia em algumas empresas aéreas, que ainda fazem trabalho conosco aqui. E temos algumas coisas, nós estamos vendo ligadas à internet para os Estados Unidos e tudo, visando as Olimpíadas. E tem o seguinte, está muito fácil também para a gente colocar produtos, ou seja, uma política agressiva de exportações poderia ser a nossa saída. Porque quando a gente fala assim, Márcio, a gente olha muito para a gente. O Brasil está em crise, está. O Amazonas está em crise mais do que o Brasil, porque o Amazonas sofre enquanto Estado brasileiro e ele sofre enquanto um parque industrial que nós temos, que vende para brasileiros, que nós exportamos muito pouco. Então, temos que alavancar as exportações para o exterior e não só as exportações para o Brasil, para o interior, enfim. Então, está tudo muito fácil a gente fazer, é preciso agora organizar. Então, o ministro Serra, ele está disposto a fazer um trabalho nesse quilate assim, eu acho que ele está indo muito bem. Eu acho que o diálogo da prefeitura com o governo federal melhorou muito, né? Ah, sim. Nesse momento, pelo menos nesses seis meses aí, o presidente Michel Temer tem tido muito cuidado com relação à programação dele. Todas as vezes que ele entra e que a gente fala, como é que vai ficar o Brasil? Gente, eu tenho seis meses por enquanto para poder lidar com tudo isso e espero ter um bom resultado. Mas, nesse momento, a gente sentiu muita dificuldade da prefeitura de Manaus nesse diálogo com o governo federal, né? Se eu te falar, Marcia, se eu tenho alguma queixa pessoal da presidente Dilma, eu não tenho nenhuma. Eu me tratou com muita cortesia, até com muito carinho, mas as coisas não saíam. Devia ter algum dedo malévolo, né, que impedia que viesse qualquer coisa para cá. Eu, tudo bem, continuo dizendo que, pessoalmente, eu tenho consideração por ela, não gosto de pisar em quem não está em pé, enfim. E se encontrar com ela, vou cumprimentá-la com o mesmo carinho que eu cumprimentava quando eu era prefeito, que não recebia recursos federais, enfim. Mas hoje a situação mudou muito. Michel foi presidente, o presidente Temer foi presidente da Câmara dos Deputados no momento que eu era líder do governo do presidente Fernando Henrique. A gente lidava muito, a gente sempre teve uma camaradaje muito boa. O ministro Geddel foi líder do PMDB quando eu era líder do governo. O ministro da Saúde, o Ricardo Barros, foi meu primeiro vice-líder quando eu era líder do governo, enfim. O deputado Bruno Araújo, que é um jovem de muito valor das cidades. Eu sou muito ligado a nós, ligado a mim, ligado ao deputado Arthur Bisneto. Ele foi líder da minoria por um bom tempo e o Arthur Bisneto era o primeiro vice-líder dele. Então, a gente tem um governo que o ministro Romero Juca, uma figura muito inteirada do que se passa aqui no Amazonas, ele tem sido extremamente solidário conosco nesse episódio todo. O ministro Serra, já falei de como ele tem disposição para nos ajudar. Ou seja, eu sei das dificuldades do governo com esse rumbo de mais de 200, talvez 200 bilhões, né? É uma coisa louca isso. Cobrir esse rumbo não é fácil, tem que fazer uma programação. Porque se for cobrir de uma vez, sufoco o país, a gente vai ensinar a vaca a não comer. Aquela história do inglês, o inglês queria ensinar a vaca que ele tinha na propriedade dele a não comer. Quando a bichinha estava aprendendo, morreu. A gente tem que ter uma forma de saber graduar e estabelecer metas e prazos. Olha, esse ano vamos ter um déficit menor, no outro ano menor. As pessoas vão entendendo, isso é uma boa sinalização para o exterior também. Então, o ministério olha pra gente com outra cara. Eu tinha amigos no governo dela, adversários que me respeitavam muito. O ministro Eduardo Cardoso é meu amigo, ministro da Justiça. O ministro Luiz Mercadante é meu amigo pessoal. Era ministro da Educação, foi ministro-chefe da Casa Civil também. O Ricardo Bezuini foi meu colega de Câmara. A gente tinha, mas havia alguma coisa que me pedia... Empatava, né? Estava empacado o negócio, né? Hoje eu vejo que o que pode dificultar e não impedir é o fato de ter uma situação muito drástica com a qual o presidente Temer tem que lidar. Mas, boa vontade, ele tem muita de ajudar. E eu entendo que a aposta no êxito do governo dele é uma demonstração de sensatez da gente. Porque não dá pra gente desperdiçar seis meses. Se a gente desperdiçar seis meses boicotando o governo dele, a gente vai perder 2018. E o Brasil não aguenta recessão nos dois últimos trimestres de 2014. Depressão e não só recessão em 2015, 2016. Um quadro de depressão em 2017, que é o que está previsto. A gente poderá perder 10% do nosso produto interno bruto nessa época. E se a gente perder 2018, eu tenho uma frase que até me assusta, porque eu lutei muito por democracia. Lutei muito, inclusive, passando... Aí sim, uma prisão que eu tenho orgulho dela de... Fui preso durante o regime militar. Porque eu estava enfrentando uma guerra por democracia, por liberdade, enfim. Hoje eu vejo... Eu tenho uma ligação muito fraterna com os militares, enfim. Aquilo passou pra mim uma página virada. Eu não sou a favor de comissão de verdade. Não sou a favor de remexir passado, nada disso. Sou só registrante naquela época. Como estudante, eu enfrentei a desadura. E meu pai, como líder, foi cassado como senador, enfim. Então, o que acontece? Eu prezo muito as conquistas que a gente obteve. Prezo muito. Eu procuro dialogar com adversários. Eu procuro manter emendas parlamentares. Eu pago emendas parlamentares para os adversários. Eu tenho muita consideração por eles. Mais do que por eles, até aí, eu tenho muita por eles. Eu tenho pelos eleitores deles que os colocaram na Câmara. Exato. Então, não era justo não ter emenda parlamentar pra mim. É assim, não era justo o dinheiro não vir pra mim. Porque não perdoavam o líder agressivo que eu fui, combativo que eu fui, de oposição ao presidente Lula, desrespeitando, como se eu tivesse que pedir perdão por isso, desrespeitando o que a UNA manda. A UNA disse pra mim, Márcia, quando o Lula foi o eleito presidente, foi o Serra o candidato. O meu candidato perdeu. O que que eu faço? Vou bajular o vencedor ou vou fiscalizar o vencedor? Quem quer bajular, vá lá. Não é o meu caso. O meu é manter minha coerência e fiscalizar os equívocos. Porque pra elogiar o presidente, qualquer presidente, pra elogiar, pra endeusar, não falta gente. É preciso sempre uma oposição que procure mostrar os equívocos. E eu cumpri esse papel. E parece que o feio não foi assimilado por mentes autoritárias, enfim. E aí pensavam que estavam me punindo e estavam punindo o povo de Manaus. O povo. É isso que eu digo. A gente quando vai pras urnas votar e quando elege lá os deputados, tanto o nosso poder legislativo, tanto o municipal quanto o estadual e o federal, quem tá lá tem que entender que eles não estão mais brigando só pelos seus partidos, eles estão brigando pelo povo inteiro. E a partir do momento que o político compra a briga pessoalmente, ele tá perdendo a missão dele, a identidade dele, enquanto lutador democrático pelo povo. Eu sempre converso isso aqui. Eu sempre digo que todos vocês que estão aí em casa precisam entender o que funciona política. Não é só fazer comentários e dizer que o fulano é corrupto, a política não funciona. Não. Tem que entender o que é. Porque quem coloca lá somos nós. Nós precisamos saber como é que funciona a política e principalmente olhar aquele político por quem é que ele tá brigando. Ele tá brigando pelos interesses pessoais dele e esses interesses pessoais aí sim envolvem essa briga política, essa coisa mesquinha, né? Essa coisa pessoal. Ou ele tá brigando pelo povo inteiro. E quando ele briga pelo povo inteiro, ele recua. Ele para de travar lutas inglorias somente pelo seu partido político e briga também pelo povo. E aí ele recua. Você sabe de uma coisa ou amansa? Ele amansa um pouco mais, né, Leandro? Eu observava muito no parlamento quando tinha aquelas medidas provisórias. O pessoal sempre... Era muito comum grupos que tinham interesse específico naquela coisa, tentarem enfiar, ou às vezes até conseguindo um jabuti na medida provisória. Aquilo ali revelava o interesse pessoal. Então a medida provisória teria que ser assim. Não pode ter jabuti. Tem que ser para tratar especificamente daquele assunto. Se é combustível, é combustível. O que é o jabuti? O jabuti é uma coisa que atende ao pequeno grupo, não raro, procurando esconder uma negociata que tá fazendo corredeiro ali por trás, enfim, e que deforma a medida provisória inicial. E começa aquela pressão sobre o presidente da república, sobre quem for, para poder evitar o veto, né? Eu lutava sempre para que tivesse o veto. Quando eu era líder de governo, eu fazia questão de pedir ao presidente Fernando Henrique que vetasse. Como eu era líder de oposição, eu vinha para a tribuna e reclamava que o presidente deveria vetar. Então, parlamentares que nunca apareciam, nunca falavam, não tinham expressão nenhuma, viravam gigantes quando se tratava de defender o interesse. E a gente percebia que era o interesse deles muito particular. Isso é uma coisa terrível. Eu aprendi com o tempo que não adianta eu ficar esquerda, direita, centro, bola, rebola, carambola. Não tem importância para mim. Eu quero saber se a pessoa tem espírito público ou se não tem. Se tem espírito público, se tem vocação pública, exercite sua vocação pública e trabalhe de acordo com respeito à coisa pública. Se você pensa assim ou pensa assado em relação às suas ideologias, tenha qualquer uma. mas não desrespeite o povo e nem use a sua ideologia para supostamente, escudado nela, que parece uma coisa muito bonita, muito cheirosa, você aprontar todas as coisas ruins que a gente viu acontecerem aí em nome de... Enfim, a gente viu o que aconteceu e não adianta a gente ficar falando muito. Vamos voltar aqui para o nosso estado, para o nosso município, para a nossa capital. É... Porque a gente... É inevitável a gente sempre conversar sobre isso, né? Eu não posso... A gente precisa saber o que está acontecendo, precisa saber como é que está funcionando lá o governo federal. E aí quando eu pego um ex-senador várias vezes, aí a gente quer abusar dele, né? Mas vamos esquecer que ele foi senador e ele é prefeito. Vamos voltar aqui para os nossos interesses locais, porque senão eu fico abusando do senhor até o final do programa. Não está certo. Vamos falar do shopping, o shopping T4 na Zona Leste. A gente sabe que uma das grandes melhorias que a nossa cidade teve foi justamente criar os ambientes propícios para aquelas pessoas que eram autônomas, que ficavam na rua, sem banheiro, à mercê do tempo, com chuva, com sol. E essa foi uma das grandes decisões do governo, do seu governo municipal. O shopping T4 na Zona Leste está faltando pouco para ser inaugurado, né? Exatamente. Olha só, Márcia, eu quero até aproveitar para agradecer aos camelôs que viram microempreendedores pelo presente que eles deram em Manaus, desobstruindo por vontade própria as ruas do centro de Manaus. Então eu sou muito grato a eles. Sem eles estarem de acordo, não teríamos feito nada disso. Fizemos a galeria do Espírito Santo, prédio histórico, foi escritório comercial do comendador Jotageira hoje com a figura da nossa história, os homens mais ricos do mundo à época, o maior barão da borracha no período áureo. Aquilo é um prédio lindo. Fizemos a galeria dos remédios, primeira etapa, estamos fazendo a segunda e a terceira. A segunda e a terceira, a segunda e a terceira, elas vão obrigar muitos microempreendedores. Mas elas têm um tamanho reduzido. A administração delas é mais fácil. Elas são bonitas, são úteis, estão em crise. Então, como todo mundo está, a Bemol está em crise. Então, obviamente, qualquer pessoa que venda alguma coisa está em crise. O Brasil está em crise, o Amazonas está em crise duas vezes. Agora, a shopping do T4 é uma coisa tão ousada que a gente fez com recurso próprio, recurso do Fumepec, recurso do Tesouro, uma parte. Já tem mais de 40 milhões investidos ali, uma obra portentosa. Outro dia eu passei lá, eu estava muito cansado, tinha visto muitas obras, parei lá para ver como estava, vi aquela monstruosidade, aquela coisa. Eu falei, poxa, nós acertamos, nós estamos contratando, licitando uma gerência profissional para aquilo. Aquilo não anda sozinho. Eu digo, tudo que eu não quero é que isso aqui não seja bem gerido, bem administrado. Então, estamos licitando para escolher uma gerência profissional para aquilo, para tomar conta do funcionamento daquele shopping. São duas escadas rolantes, dois elevadores, dois grupos de elevadores e dois grupos de escadas rolantes. Nós temos dois grupos de banheiros muito amplos. Nós temos quase 20 estabelecimentos na praça de alimentação. Nós temos 700, quase 800 boxes. Nós temos estacionamento para não sei quantas vagas. Nós temos uma pista de caminhada que já está pronta e vamos, depois de junho, vamos continuar a fazer as obras lá, já em território independente do shopping, das esquadras poliesportivas, que a gente quer tirar o pessoal da caminhada ali da bola do produtor, recebendo aquele gás carbônico e caminhar no lugar super limpo e mais. E aí se lembra que tem que comprar alguma coisinha. Tem que comprar, tem que consertar o celular, tem que comprar não sei o quê. E aí aproveita o movimento do shopping. Vamos fazer também, e isso vai ser uma outra etapa, uma sala para cinema regional e uma sala para teatro regional. Uma outra etapa. Ou seja, um autor amazonense pode falar do que ele quiser, mas a gente vai dar muita preferência a pessoas que moram em Manaus, não só amazonenses, mas pessoas que moram no Amazonas, talentos do Amazonas, enfim, e vai ter um público ali. É uma obra portentosa. Um dia que eu estava cansado, eu te falei, eu olhei aquilo ali e pensei na crise e falei, meu Deus, ou eu acertei em cheio ou eu não sou bom na cabeça. Porque uma obra desse porte, que é a maior obra civil, financiada por uma prefeitura no norte do país, não sei nem se no resto do país tem alguma, pode ter com o dinheiro do BNDES, pode ter com recursos próprios da poupança do povo, recursos da prefeitura, enfim, é a única obra desse porte, é a única. Aí eu disse, meu Deus do céu, olha como é que está isso. Começou, o sonho foi virando realidade. Levei outro dia um grupo de amigos meus, camelôs, para eles verem, levei as lideranças para eles verem tudo. São parceiros, são muito parceiros. Eu tenho uma relação com eles muito, assim, até de comoção porque eu sei o que eles fizeram, sei o que eles deram para a cidade. Pessoas que sustentavam suas famílias durante anos, na chuva, no sol, embaixo de agiotas, embaixo de punguistas que roubaram a mercadoria deles, enfim, de repente a gente passa a ter um endereço, a compreensão que eles têm do panorama nacional e da crise que se abate sobre o Amazonas, enfim. Estou muito grato a eles. Esse shopping merece ser visitado porque ele é uma coisa extraordinária. Ele não fica a dever no acabamento a nenhum shopping que nós temos aqui em Manaus. Não fica. Vocês estão vendo as imagens dele aí? Realmente. Eu acho que o senhor acertou em cheio. O senhor não está ruim na cabeça. Recebi uma frase, recebi uma palavra de uma pessoa e chegou perto de mim um cidadão, estava com um chinelo, uma camisa, enfim, até meio aberto, estava com uma bermuda, um senhor maduro, enfim, e ele chegou, virou para mim e falou assim, olha, você está fazendo um hotel de rico para dar oportunidade ao pobre de trabalhar. Eu não saberia sintetizar uma coisa dessas. Ele fez de maneira brilhante, essa coisa da inteligência popular, né? Ele fez pouco. A intenção era justamente essa, era mostrar que a gente era capaz de resolver essa questão que parecia um cavalo de batalha, resolver a questão dos camelôs. Não é problema dos camelôs. Tirar camelôs do centro seria um desastre para o comércio do centro. Eles são agitadores do comércio do centro, então eles têm que estar lá instalados. Mas também tem que agitar o comércio da Zona Leste. Eles vão lá para somar com o comércio da Zona Leste. A Zona Leste é muito vital economicamente. Com certeza. A Zona Norte vem ajudar. E mais, quando isso acontecer, Márcia, quando a crise passar, melhor dizendo, a gente vai ver uma coisa fervilhante, borbulhante ali. Vai borbulhar de prosperidade aqui. Eu tenho muita confiança nisso. Eu também. Muito obrigada, prefeito. Arthur. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez conversar com essa conversa gostosa nesta sexta-feira para a gente passar um final de semana bem tranquilo. Viu, minha gente? Calma que tudo vai se ajeitar. Vai tudo dar certo. Muito obrigada. E eu de olho na empada ali que você... No pastel de forno. A gente recebeu hoje aqui o nosso prefeito, Arthur Virgílio Neto. A gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta. Não sai daí, não, que a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.